Oi, João, tudo bom, chefinho? Raíza e Toninho juntos? Que que é isso? É, só que agora eu tô no meu horário de treino. Não sou eu que vou de treinar agora ou não, tá? Esses dois são dois malucos. Olha o que eles vão fazer. Aliás, essa pegadinha tá sensacional. Vamos rir no João Cleve Show desse domingo. Moço, moço. Licença, tu tem um tempinho? É, claro. Desculpa atrapalhar teu treino. Tu pode me ajudar no exercício? Posso, claro. Vem aqui pra mim, por favor. Não é pra mim, não. É pra ele, ó. Você tá louco? Ajuda ele rapidinho, moço. É que eu tô terminando aqui meu treino. O coração, ajuda ele. Eu achei que fosse você, filho. Não, eu sou o pessoal, não preciso de ajuda. Ajuda ele. É rapazinho, moço. Eu sou o pessoal, não preciso de ajuda. Ajuda ele. Não, não sou eu. Ô, moço. Nossa senhora, quanta ignorância. Droga. Oi, moço. Licença. Oi, moço. Desculpa atrapalhar teu treino, é que eu tô precisando de ajuda. Será que você pode me ajudar rapidinho em um alongamento? Bem, bem rápido mesmo. Tá bom. Ah, obrigada. Vamos aqui comigo? É que eu vou ter que treinar outra pessoa, e aí consegui ir. Você pode, por favor, me ajudar a alongar ele? Nossa, mas olha o jeito que o cara tá. Qual que é o preconceito? Chega aí. Ah, esse é o tio. Ah, não, eu sou o pacional. Não precisa seguir minha mão. Se você o pacional, você pode treinar. É porque eu tô treinando outra pessoa. E aí? Vai de calcinha, olha isso aqui. Eu fico mais à vontade assim, entendeu? Moço, desculpa atrapalhar teu treino. Eu preciso de uma forcinha tua. Sim, claro. Pode me ajudar? Sim, claro. É, bom, é porque eu já tô treinando, só que não é pra mim, não. É pra ele, ó. Que aí, irmão? Beleza? Beleza, fortão esse aí, hein? É pra ajudar ele, ó. Só vou subir aqui. Você só depois segura minhas caras. É, ajuda ele pra mim rapidinho. Ó, só pra dar uma forcinha. Pra dar uma forcinha pra ele, aí. Não, é pra treinar. Pode calcinha. O que é isso? Delícia, calma. Calcinha, delícia o car... É, calcinha, calma. Não pode ajudar o programa, não. Moço. Não dá nada, não.